Olá pessoal, me chamo Renata e estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Então, o nosso próximo assunto vai ser sobre a Guerra dos 100 Anos. Uau, Guerra dos 100 Anos, será que durou tudo isso? Não, então vamos logo colocar uns pingos nos is. Não foi uma guerra que durou 100 anos, mas foi um conflito muito extenso. As batalhas ocorriam esporadicamente, mas a tensão sempre existiu. Então, por isso que ela é chamada de Guerra dos 100 Anos. Certo? Então, vamos lá. A crise do feudalismo afetou diversas regiões da Europa. As guerras eram cada vez mais frequentes e ocasionaram inovações tecnológicas que tornaram as batalhas mais mortais. Ou seja, foram desenvolvidos instrumentos para que essas guerras que estavam sendo constantes na Europa, para que elas fossem mais eficazes ao derrotar o seu inimigo. E, dentre essas inovações tecnológicas, a gente pode citar algumas. Quais eram? O uso do arco galês ou arco longo. Não sei se vocês não dão para perceber aqui. Mas é uma espécie de um arco e flecha. A cavalaria puraçada, ou seja, os animais de transporte, que não está sendo os cavalos, as bestas, eles receberiam também uma armadura para se proteger. Porque se eu atinjo o animal, cai o guerreiro. Dependendo de como cai esse guerreiro, ponto. Perder o animal, perder o guerreiro. Então, se eu proteger o animal, a probabilidade de perder esse guerreiro era menor. As bombardas, não dá para perceber aqui, mas era uma espécie de canhão, bem menor. Você colocava uma bala ou algum instrumento que fosse fazer uma degradação muito grande no seu inimigo, que ela era lançada no ar e aí a sua destruição era maior. E a besta, ou seja, o próprio animal. Tudo bem? Então, o objetivo da guerra medieval, pessoal, era capturar o inimigo. Por quê? Se esse inimigo capturado fosse um nobre, eu poderia pedir um resgate em relação a ele. E aí, com isso, eu conseguia acumular alguma riqueza. Então, vamos dar procedimento aqui a essa guerra dos cem anos. Então, a gente já viu aí o desenvolvimento das guerras medievais e dos instrumentos. Mas a gente vai trazer isso agora para aplicar na guerra dos cem anos. Por quê? Os antecedentes do conflito. A antecedência, aquilo que estava acontecendo antes do conflito em si. O conflito, ele originou-se na disputa entre o reino da França e o reino da Inglaterra por dois motivos específicos. Um era a sucessão do trono francês e o outro era o domínio da região de Flandres. Lembra da nossa conversa sobre o Renascimento Comercial? Que algumas regiões, elas se destacavam pelo seu cunho comercial, pelo seu polo comercial? Flandres era uma delas. Então, a região era uma região muito lucrativa pelo desenvolvimento comercial. Ela não está sendo disputada à toa por esses dois reinos, que no caso era França e Inglaterra. E aqui ele fala que também um dos motivos dessa guerra era a sucessão do trono francês. Então, vamos entender um pouquinho. As tensões tiveram início em 1328, quando o rei da França, Carlos IV, filho de Filipe IV, faleceu sem deixar herdeiros. Então, o rei da França, ele não tinha herdeiros, faleceu. Quem vai sucedê-lo? Por que a Inglaterra está disputando com a França pela sucessão do trono francês? Vamos lá entender quem eram esses possíveis herdeiros. Bom, o rei inglês, Eduardo III, era neto de Filipe IV. Olha lá. E o francês, Filipe, conde de valor, era sobrinho de Filipe IV, ou seja, pertenciam à mesma família. O conde de valor, ele foi escolhido por uma assembleia francesa a suceder o trono que tinha sido deixado por Carlos IV. Então, o conde de valor, né, ele se tornou o rei Filipe VI. Porém, o conde, ele era sobrinho de Filipe IV. Já Eduardo III, era neto. Então, o rei Eduardo alegou que ele possuía superioridade de títulos. Então, cabia a ele a sucessão e não ao conde que se tornou Filipe VI. Por isso que vai haver uma disputa entre a sucessão de tronos, entre França e Inglaterra. Tudo bem? Então, vamos lá ver o que aconteceu entre França e Inglaterra. Pois bem, de um lado estavam os franceses, que acusavam os ingleses de tentar desenvolver uma política expansionista, né, de expandir seus territórios. Pois ampliaram seus domínios e teriam sobre seu poder próprias, prósperas cidades comerciais, principalmente flandes. Então, os franceses acusavam os ingleses de querer expandir seus territórios, mas não com qualquer cidade, né, com a cidade muito produtiva, que era a região de Flamengo. E já os ingleses, eles insistiam que eles tinham, né, legítimos direitos políticos e territoriais sobre a França. Por quê? Se eu tenho poderes, né, políticos, consequentemente, eu também vou ter meus poderes quanto ao território. Então, ficavam franceses de um lado, acusando os ingleses, e os ingleses ratificando que tinham seus direitos. Estavam querendo o quê? A prevalência deles, né, eles queriam que esses direitos prevalecessem. Então, ficavam aí os dois com divergências. Então, pessoal, a Guerra dos Cem Anos, ela iniciou-se, né, em 1337 e foi até 1453. E ela teve quatro períodos. A primeira fase, ela foi favorável aos ingleses, que venceram batalhas, como a Batalha de Inclusa, em 1340, de Prezi, em 1346, e Potierre, em 1356. Pelo acordo, né, de Paz, de Bredning, em 1360, eles adquiriram o sudoeste da França. Porém, você acha que os franceses, eles vão perder uma parte do seu território e vai ficar por isso? Não. Na segunda fase, né, que vai ser durante o reinado de Carlos V, que vai ser de 1364 para 1380, usando táticas de guerrilha, os franceses colocaram em xeque a dominação inglesa, e diversos territórios voltaram ao domínio francês. Então, aqueles territórios que tinham sido conquistados pelos ingleses na primeira fase, na segunda fase da Guerra dos Cem Anos, eles foram devolvidos. Mas aí vem também a reação dos ingleses. Será que eles vão deixar isso acontecer? Não. Vamos lá, então, ver o que aconteceu na terceira fase. No reinado de Carlos VI, né, de 1380 a 1422, os ingleses, comandados pelo rei Henrique V, tomaram a ofensiva e venceram os franceses na Batalha de Azencourt. Pelo Tratado de Troies, em 1420, os ingleses reconquistaram os territórios que possuíam na França. Tudo bem? E aí, houve uma quarta fase. O que vai acontecer? Será que os franceses vão reagir? Vamos lá. Iniciou-se em 1422, com a morte de Carlos VI. Sua viúva, Isabel, reconheceu então como rei da França, Henrique V, inglês, que havia se casado com a sua filha, Catarina. A França passou a ter dois reis, Henrique V, que reinava em Paris e no Norte, e Carlos VII, que reinava no Centro e no Sul. Então, o que vai acontecer com o território que é governado por dois reis? Será que isso vai dar certo? Não sei. O que vocês acham? Vamos ver o que aconteceu, historicamente? Então, a guerra entre ingleses e franceses, ela vai terminar na Batalha de Castanhão, em 1453, quando Luiz, 11, né? Luiz, 11º, filho de Carlos VII, ele finalmente garantiu a vitória à França. As consequências da guerra dos 100 anos foram o enfraquecimento da nobreza, porque a gente sabe que quem ia para essas guerras, principalmente, eram os nobres, que tinham a arte da guerra, da luta. Então, houve um enfraquecimento dessa nobreza, uma vez que eles tinham que investir dinheiro, e morriam muitos homens. A desarticulação do feudalismo, ou seja, era um feudalismo que estava passando por uma crise. Tinha muitos dos seus homens, que eram pertencentes à administração, ou até braçar o trabalho, os servos, eles foram alguns designados à guerra dos 100 anos. Então, o que acontece com aquela produção agrícola? Ela não tem quem administre, ela não tem quem trabalhe, a maioria dos homens estão envolvidos nas guerras, então, essa produção agrícola, ela vai diminuindo, né? A sua qualidade não vai ficando tão boa, até porque esse solo vai acabar ficando desgastado, uma vez que algumas batalhas podiam acontecer ali próximas ao feuro. Então, vai desarticulando, vai enfraquecendo o feudalismo, né? E a consolidação do poder real, ou seja, o rei da França, o rei da Inglaterra, eles nunca tiveram tanto prestígio, né? Tanta importância, porque eles serão os líderes dessa batalha, dessas batalhas. Então, a gente vê que ao fim da guerra dos 100 anos, a França saiu vitoriosa. E quero fazer uma ressalta na guerra dos 100 anos, como uma personagem, né? Então, pessoal, como eu tinha conversado com vocês, um personagem muito importante na guerra dos 100 anos era a Joana d'Arc, né? Foi considerada uma heroína nacional da França, e, pois, geralmente, ela vai também ser considerada uma santa. Por quê? Aliás, ela vai ser reconhecida como uma santa católica. Joana dizia ter visões com Deus que a instruíam, né? Que a orientavam a recuperar os territórios do seu lar, da dominação inglesa. Ou seja, ela teria visões que a orientavam a recuperar territórios da França sob domínio inglês. Em período em que a guerra dos 100 anos já estava avançada, né? Já estava aí acontecendo já fazia um tempo. Ela passou a liderar um exército francês e teve várias vitórias, várias conquistas. E, com isso, a sua imagem foi ganhando fama. Com isso, a partir, né, dessa fama que ela foi ganhando nos campos de batalha, ela acabou sendo capturada pelo inimigo e, depois, vendida aos ingleses. Os ingleses que a julgaram e a condenaram. E Joana d'Arc foi morta aos 19 anos queimada na fogueira. Ela foi considerada uma bruxa, né? Porque ela dizia ter visões. Então, por esse motivo, ela foi condenada. Ela foi considerada uma bruxa. Era muito incomum a imagem, a presença de uma mulher em campos de batalha. Principalmente liderando combates e vencendo. Tudo bem? Então, se quando vocês ouvirem aí falar sobre Joana d'Arc, Inclusive, em muitos filmes, vocês podem fazer associação com Joana d'Arc, A Guerra dos Cianos. Vamos lá praticar o nosso conhecimento sobre a Guerra dos Cianos. Vamos assinalar aí a alternativa incorreta. Ou seja, aquilo que não tem nada a ver com o que a gente acabou de conversar. Leitura, entrem, pessoal. Letra A. O conflito era centrado na sucessão do trono francês. Beleza, tá correto, né? Quem estava aí disputando pelo trono francês, os ingleses, letra B. Foi um dos marcos do fim do sistema feudal. Isso aí é verdade. Infelizmente, a Guerra dos Cianos contribuiu para o fim, a crise do sistema feudal. Uma vez que vários homens estavam envolvidos nas metálias. Com isso, faltava essa presença masculina, os feudos para trabalho, administração, a nobreza, principalmente, na proteção daquele território. Eles estavam enfraquecidos, já não estavam mais investindo tanto nos feudos, estavam investindo nas batalhas. Então, isso aí mesmo, a Guerra dos Cianos influenciou no fim do sistema feudal. Influenciou, hein, pessoal? Não quer dizer que ela tenha sido a causadora direta. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Letra C. Envolveu os exércitos francês em leis. Corretíssimo. Era uma vez que eram os dois que disputavam a sucessão do trono francês. Letra D. Foi resolvida por um tratado de paz entre as cortes. Bem, tá com dúvida aí. Tratado de paz? Acho que não. Vamos lá. Então, na letra E. Consolidou o poder real. Consolidou, né? Mas vimos que os reis cada vez mais ganharam prestígio, ganharam importância, ratificaram sua posição. Uma vez que eles disputavam essa sucessão do trono. E quem era responsável pela administração, aquele que era o líder político, né? E responsável por liderar esse exército. Então, era rei. Então, cada vez mais a sua força, o seu poder estava consolidado. Então, não restam mais dúvidas. É aquela letra que nós estávamos na dúvida. Por quê? Não foi através de um tratado de paz que foi resolvido a Batalha dos 100 anos. A França venceu militarmente a Inglaterra. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só rever o nosso vídeo. Até mais. Tchau, tchau.